Pessoal, eu quero aqui me solidarizar com as centenas de famílias que foram afetadas hoje com a forte chuva que caiu na cidade de São Luís. Eu tive conhecimento de igrejas que foram afetadas, tiveram prejuízos enormes, vários comércios também tiveram prejuízo, e aí eu pergunto neste momento, quem vai assumir todo esse prejuízo? No momento em que nós estamos passando um aperto muito grande por conta das medidas de controle do coronavírus. E aí vem uma enxurrada dessa, trazendo prejuízo para muitas famílias. Eu pergunto, será se esses prejuízos serão amenizados pelas nossas autoridades? Deixo aqui o meu abraço a você, que hoje foi surpreendido com essa forte chuva que caiu na cidade de São Luís. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa querida cidade. Eu sou o Ciro Nolasco, juntos pela família.